Bem gente, como sempre eu digo, acontecendo, você fica sabendo. E agora eu tô com ele aqui, Danilo Santana, certo? A força jovem na Câmara Municipal de Santa Terezinha. Ele que vem ao lado do prefeito Agnaldo Andrade, dando a nova cara a essa Câmara. Danilo, eu quero que você fale do seu sentimento, desses seus dois primeiros anos, como vereador aqui do município, como tem sido os desafios, e como foi hoje, né, essa eleição aqui à presidência da Câmara, onde Marlon se consagrou reeleito a presidente da Câmara. Com a palavra a ele, Danilo Santana. Bom, primeiro eu agradecer ao portal Cadete TV pela oportunidade de estar podendo falar aqui com a população. Esses dois primeiros anos foram anos de muita dificuldade, né, a gente viu aí que o primeiro ano foi um ano onde a gente atravessou um período de pandemia, né, onde a gente teve que reorganizar e aprender diante da adversidade, e o nosso mandato surge nesse contexto, né, um mandato que é diferente, um mandato que não tem enraizamento na política, de fato, né, não tem um parente importante, não tem um parente político, não tem ninguém da minha família que faz parte do sistema político, então isso pra mim traz uma diferença, né, traz uma dificuldade maior, porque tudo que eu aprendo na política é com a vivência, né, eu aprendo daquilo que eu vivo, né, então esses primeiros dois anos eu tive que ir aprendendo, né, foi um ano de muito aprendizado, principalmente o primeiro ano, né, do trato político, cheguei aqui na Câmara com gás, com muita altivez, né, com uma força muito grande, com uma voz muito ativa, né, nas questões da cidade, e vi que ao longo de todo esse período, né, a postura deveria ser uma postura mais tranquila, uma postura mais coerente, porque infelizmente os problemas são muitos, né, então pra problema, solução, não mais problemas, né, então tenho assumido hoje essa postura, né, de ser alguém que apresenta a solução diante do problema, mas sem necessariamente causar outros problemas ou querer aparecer politicamente em cima de alguns problemas, né, eu acho que o papel do vereador é um papel muito de aconselhador, né, e eu já trago essa essência dentro de mim de alguém que já assume essa postura, né, de ser alguém que adota um critério técnico, né, eu tenho colocado a minha formação à disposição da Câmara, à disposição do mandato, né, tenho me colocado como alguém, né, com uma formação em ciências sociais pra contribuir diante daquilo que eu aprendi, pra resolver os problemas que são muitos no nosso município, e a gente precisa ter coragem, precisa ter disposição pra assumir esse lugar, né, então eu tenho, nesses últimos períodos aí, nesses últimos dois anos, me colocado nesse sentido de colaborar, né, seja com a Câmara, seja com o poder executivo, sempre prezando pela autonomia e pela independência, né, porque os poderes, eles são independentes, mas são harmônicos, né, é preciso ter o diálogo, é preciso ter a dinâmica da democracia, do diálogo, pra que a gente não crie mais problemas, mas pelo contrário, solucione, porque pra criar problemas, pra trazer fatos, pra criar problemas, a gente tem um monte de gente, né, mas pra resolver esses fatos, infelizmente são poucos e eu quero fazer parte desses poucos que resolvem os problemas. Agora, diante desse momento que a Câmara tá vivenciando, né, de eleição pra esse novo momento, a gente teve um período aí de muito diálogo, né, internamente, onde diversas chapas se colocaram, né, pra assumir esse lugar, assumir essa mesa diretora, porque não é só a eleição do presidente, a eleição de uma mesa diretora, que tem vice-presidente, tem primeiro secretário, segundo secretário, funções que são funções administrativas do poder legislativo, né, então essa mesa que se elege nesse momento, ou melhor, que se reelege nesse momento, é uma mesa que conseguiu se articular melhor, conseguiu aprumar aí os rumos, né, e conseguiu ter maioria pra consagrar essa vitória, né, tanto que foi chapa única, né, tiveram oito vereadores presentes, todos os vereadores concordaram, né, porque não fazia sentido votar contra uma única chapa, a gente sabe que alguém vai administrar e se tem uma única chapa, provavelmente é essa pessoa, né, então a gente com muita sabedoria, né, soube conduzir esse processo de diálogo, claro que teve muita briga, teve muita agonia, teve muitos momentos de tensão, né, dentro da Câmara, fora dela também, porque a discussão acabou tomando e assumindo outros lugares, né, diversas pessoas discutiram a presidência da Câmara, mas prevalece, né, a decisão da maioria, a decisão da Câmara Municipal, prevalece a vontade dos vereadores de conduzir da melhor maneira possível o trabalho aqui na Câmara, né, então acho que a gente consegue dar um passo importante e eu gostaria de frisar aqui que a Câmara deve assumir essa postura de forma muito sábia, né, de forma muito estratégica, visando com que a administração pública local seja exercida da melhor maneira possível, né, eu acho que o papel dos vereadores dessa casa, dessa instituição, é se colocar nesse lugar de uma instituição que busca ajudar na resolução dos problemas, né, então o nosso mandato está muito ativo nesse sentido, né, a gente foi um mandato que até hoje, na história de Santa Terezinha, apresentou mais indicações, mais projetos de leis, então a gente vem aí, de fato, fazendo história na cidade com um mandato que não é um mandato tradicional, é um mandato diferente e eu tenho a plena convicção de que é importante a gente ter pessoas diferentes, de diferentes estratos sociais, de diferentes dinâmicas, ocupando esse espaço para que, de fato, essa casa seja a casa do povo, porque o povo é a diversidade e todo o poder emana dele, então esse povo precisa estar representado aqui em sua diversidade e eu me coloco como um corpo da diversidade aqui dentro dessa casa. É isso aí, gente, essas daí foram as palavras do nosso amigo vereador Danilo Santana. É isso aí, gente.